Caras e caros camaradas, o PS é o partido mobilizador da sociedade portuguesa e foi desde a sua fundação o grande motor das mudanças históricas que o partido protagonizou. O PS é o partido essencial à democracia portuguesa e por isso deve apresentar-se como o líder dos movimentos progressistas na sociedade portuguesa. Desde sempre que o Partido Socialista contribuiu de forma determinante para a afirmação da liberdade e da democracia representativa. Nos últimos quatro anos, no quadro da intervenção que tivemos nos movimentos sociais, promoveram-se inúmeros debates e geraram-se sinergias e empatias com a sociedade portuguesa e com estes movimentos. E foi possível porque os ouvimos e porque estes cidadãos tiveram sempre ao nosso lado, considerar os contributos destes de forma individual ou integrada e com eles os construímos. E fizemos isso no âmbito do Gabinete de Estudos e Movimentos Sociais, dando sequência ao trabalho que vinha a ser feito e desenvolvido e concebemos com isso um conjunto de propostas que vieram enriquecer o programa eleitoral do Partido Socialista e, posteriormente, o programa do Governo. Estas foram propostas muito importantes para o Partido Socialista, mas foram, sobretudo, propostas muito importantes para o país. Algumas destas começam agora a tomar forma na ação governativa do Executivo em funções. Combatemos, assim, aquilo que muitas vezes pre-rafraseamos, mas não cumprimos. Combatemos os muros de isolamento em que, muitas ocasiões, na ação partidária e, sobretudo, quando estamos no poder, temos a sensação de criar muros que nos separam da sociedade. O PS tem que ser e tem que trabalhar para as pessoas. Assim cabe ao PS ser inclusivo em termos de ter mais partido, mas também ser mais inclusivo em termos de sociedade. Temos que dizer e fazer, assegurando que todos os cidadãos contam e que a mobilização da sociedade é atentamente auscultada pelo PS no quadro das suas premissas e doutrinas. E, por isso, o PS é o partido essencial à democracia portuguesa e ao progresso e desenvolvimento do nosso país e não podia deixar de ser de outra forma. Por isso mesmo, as pontes com outras forças políticas devem ser sempre protagonizadas por nós, em busca das melhores soluções e sem diluir as suas convicções. Seja no quadro da reforma do sistema político, onde é essencial assegurar a identidade da escolha e devemos, por isso, assumirmo-nos como o partido que defende a escolha dos candidatos em listas abertas. Este é um dos nossos grandes passos de aproximação à sociedade. Mas também mais justiça fiscal, com a limitação da carga fiscal e a definição clara de um limiar mínimo social e do papel do Estado Social são pilares essenciais de algumas propostas que agora o PS deve assumir em nome de uma sociedade de futuro. Cabe ao PS liderar essa mudança e com a sociedade nunca, nunca esquecendo-se a ouvir. Quem lidera deve, portanto, saber construir estas pontes estruturantes com a sociedade e não ficar apenas por negócios de conjunturas que podem ter objetivos de equilíbrio muito relevantes, mas que supõem apenas tenos manutenção de poder. O caminho deve ser de mudança estruturada. Mas para continuar este diálogo e para promover este diálogo é preciso continuar. E por isso devemos nos propor a promover o Congresso dos Movimentos Sociais, acolhendo e ouvindo todos para que, em conjunto, construamos os novos caminhos e que são absolutamente indispensáveis para a visão do PS queremos e para a visão do Portugal que queremos. Os cidadãos esperam por nós e esperam muito de nós. Caras e caros camaradas, o Sr. Presidente vai com certeza dar-me mais um minuto porque não podia deixar de ao ter ouvido as pessoas, nomeadamente ao fazer esta ponte com elas, deixar de terminar esta intervenção sem fazer aqui uma nota importante. Uma nota importante sobre o tema da exploração de gás e petróleo ao largo da costa sul do país, que, como vocês sabem, é um tema que me é particularmente caro. Este é um dossiê delicado, visto por muitos, talvez mais gananciosos, com alguns símbolos de euros nos olhos e com a noção de que Portugal ficará rico derivado desta exploração. Do todo modo, e sendo sempre legítimo sonhar, a realidade não é tão lusidia e não é... Eu peço à camarada que termina a sua intervenção. E por isso aquilo que eu queria, apelando ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, é dizer que são precisos cautelas. São precisos muitas cautelas para deixar claro neste investimento que é preciso perceber se queremos um Algarve com exploração de petróleo e gás ou se queremos um Algarve com turismo, agricultura, pescas e inovação. Qual o rendimento que vem desta exploração de petróleo e gás nos próximos 20 anos e qual aquele que nos próximos 20 anos advirá de um turismo de qualidade como aquele do tempo. Com a camarada, já existiu muito o seu tempo, já ocupou 12 intervenções. Eu agradeço que respeito os conversistas e a mesa e que termine de imediato a sua intervenção. E por isso gostaria de deixar apenas este apelo ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, aqui na pessoa do nosso Secretário-Geral, para não deitar fora o bebê com a água do banho, porque necessariamente o Algarve é a nossa galinha dos ovos de ouro.